Daniel, sobre o envio de um submarino nuclear porta-aviões pelos Estados Unidos para apoiar Israel em meio à crescente tensão com o Hamas, Irã, Hezbollah, a tua análise desse momento do envio deste submarino para aquela região, Daniel? Se nós olharmos a estratégia dos Estados Unidos nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, nós vamos ver que todas as vezes que os Estados Unidos quiseram mostrar alguma coisa, eles não tinham atenção, não tinham intenção de atacar. Por exemplo, submarino nuclear, ele pode ficar meses embaixo da água e os submarinos foram feitos para isso, eles foram feitos para terem ali uma forma de disfarce que não seja detectado facilmente pelos radares dos limites. Quando você coloca uma notícia dessa, de que estou mandando um dos maiores porta-mísseis que nós temos aqui nos Estados Unidos, na forma de um submarino, que é capaz de disparar centenas de mísseis em poucos minutos, e você diz, estou enviando isso, é obviamente que você quer deixar muito claro, por exemplo, está mandando uma força de guerra muito grande para aquela região, tentando aí constranger e intimidar o inimigo. Então, a ideia ali, eu acho que ela é muito mais de suatrão do que de, eventualmente, de termos um eventual ataque. Mas aqui dentro dos Estados Unidos, nós temos percebido que esse assunto vem borbulhando aqui dentro desse momento, principalmente nesse momento eleitoral. E se nós lembrarmos aí que, historicamente, nós só tivemos três ocasiões de eleições onde nós tivemos uma mudança de governo, mudança de partido de governo, na história dos últimos 100 anos, e que foi em 1945 no Reino Unido, depois foi na época da guerra do Vietnã, se eu não me engano, em 68, 72, 73, por aí, nós começamos a ver aí que existe aí também, dentro dessa intenção aí de conflito, uma certa vontade de ter um empurrãozinho político para uma pressão de não mudança de governo. Agora, implicações legais e geopolíticas com relação a essa ação. Se houver necessidade, vão apertar o botão, Daniel? Eu acho que esse botão já está apertado faz tempo, Vitória. Eu acho que essa guerra já vem sendo cavada há muito tempo. Se você começar a olhar aí, Israel extrapolou algumas legislações internacionais, e inclusive houve aí condenação do Tribunal Penal Internacional, e eles continuaram tocando a vida e não estão nem aí. Vladimir Putin na Ucrânia, mesma coisa, e continuou tocando a vida dele ali, fazendo o que ele queria. O Irã não está nem aí para ninguém. Então, ele está mandando bala e fazendo a coisa acontecer. Ele é financiador de grupos terroristas, sem dúvida nenhuma. Então, eu particularmente acho que esse conflito já vem sendo cavado há muito tempo, ele já vem sendo buscado há muito tempo, e alguns países, obviamente, vêm tentando segurar isso. Mas eu não sei se vão segurar por muito tempo, de acordo com as coisas como elas estão acontecendo. E, aparentemente, essa decisão já traz um resultado, Daniel. Havia uma expectativa, uma tensão ainda maior essa semana, de um revidar do Irã. Havia uma situação noticiada no início, final da semana passada e início dessa semana, que não se concretizou, muito provavelmente, por essa mexida de peça nesse tabuleiro, né? Com certeza pela mexida de peça no tabuleiro, com certeza pela pressão principalmente da China, a China que agora se declarou que não vai apoiar a Rússia, se a Rússia instigar o Irã a entrar no combate, isso até foi curioso, porque a China sempre esteve muito próximo da Rússia, sempre muito alinhada com os interesses russos, dar uma declaração dessa, de, olha, não, se você instigar ali, você está sozinho e eu estou fora dessa brincadeira. Isso eu acho que deu uma acalmada na situação e, obviamente, que ele não quer perder os Estados Unidos, que é um dos maiores mercados que eles têm. É isso que eu ia dizer, nesse ponto a China é muito ela, né, Daniel? Não está nem aí, né? Ela olha primeiro o interesse dela, não tem amizade, não tem... Haja visto o que aconteceu com o Brasil. Taxou aqui e comprou dos Estados Unidos. Não estou nem aí, pô, mas o Lula é meu amigo. Não existe essa relação. O chinês não tem essa característica, né, Daniel? Vitória, eu falei em um vídeo, meu, e numa entrevista minha, e eu assumo a responsabilidade pelo que eu estou dizendo. Eu acho que a China é um grande parasita no mundo, porque eles vão, eles subam o que eles querem, eles pegam o que eles querem, eles compram o que eles querem e depois eles vazam com aquilo, o melhor que eles conseguiram tirar daquela região. Essa é a mentalidade do governo comunista chinês. Ele vai, usa, usufrui, suba o que pode e vai para o próximo. Ele não está nem aí com parceiros aliados ou qualquer coisa parecida. Aliás, Daniel, essa percepção a gente tem, por exemplo, e posso estar errado também, mas é o que a gente vê. Certa vez fui fazer um evento em São Paulo e me deparei no mesmo hotel com um grupo de chineses e fui tentar entender o motivo pelo qual aquele grupo ali estava. E fui informado que eles haviam, naquele momento, isso já faz 10 anos ou mais, eles tinham comprado a parte, ou integralmente, não me lembro agora, a CPFL Paulista, Companhia Paulista de Força e Luz. E conversando com um brasileiro que estava no grupo, a percepção dele era a seguinte, olha, eles querem usar a experiência do Rio Tietê com as suas hidrelétricas, experiência de sucesso aqui no Brasil, para levar a mesma experiência para a China. Eles vêm aqui, compram uma empresa para adquirir a experiência necessária para levar de volta para o país de origem. E mais, tiram desse profissional o que ele tem para oferecer e ele, infelizmente, é descartável, não é, Daniel? E não só é descartável, eu vejo isso acontecendo aqui também nas Petro. Eu estou dentro de uma Petro aqui e eu vejo isso acontecendo aqui. O chinês, ele chega, ele quer pegar aquela informação, ele quer pegar aquela tecnologia, ele pega aquilo, ele copia, ele leva para a China, quebra a patente, não está nem aí, e faz a coisa acontecer por lá. E aí, obviamente, produz dentro da China, gera riqueza para eles e o resto do mundo e se ganha. Então, eu tenho muita experiência vendo esse tipo de situação e a cultura do governo chinês é exatamente essa. vai, copia, pega o que tem de melhor e sai fora de lá, larga do jeito que está. Você é substituível. Exatamente. Agora, voltando ao cerne da nossa questão, essa movimentação, o envio desse submarino, pelo menos até aqui, surtiu o resultado, Daniel? Surtiu o resultado e eu acho que vai ser muito bacana para dar uma acalmada na região ali. Tomara que acalme, porque eu acho que isso vai fazer muito bem, não só para a região inteira, mas para o mundo inteiro, onde a gente vai ter aí uma estabilização em preços, principalmente de petróleo. Perfeito. Esse é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e Advogados Associados. Daniel, querido, um ótimo final de semana. Obrigado mais uma vez. Grande abraço, Vitória. Fiquem com Deus. Amém. E aí